Música E mais um programa Donizete Costa Mais uma vez agradecendo o carinho A audiência de cada um de vocês aí no Grande Vale Vocês aí de qualquer parte do Vale do Paraíba Muito obrigado mesmo pela audiência E também na Rádio Fusora Total Até o programa Brasil Total Todos os domingos das 6 às 9 da manhã E aqui na TV Cidade todos os sábados das 12 às 13 horas E hoje o nosso programa tá bom demais Com várias atrações pra vocês aí Que estão com o seu vídeo ligado Recebendo pop rock Olha, nosso programa é pop rock, é samba É todos os tipos de música, tá? Vamos recebendo pela primeira vez E no nosso programa será bem-vindo Paulo Guardião Maravilha Maravilha Caralho Que bom, Donizete Beleza Bom dia, bom dia, quem tá aqui? Obrigado Estou chegando, obrigado Maravilha Maravilha Paulo Guardião cantando a primeira aí Vamos lá Maravilha E nada acontece por acaso, eu quero você do meu lado, o resto é muito bom, é da imaginação. E agora é parte do nosso mar, o grande amor se abarcado, o resto é muito bom, é da imaginação. E agora é parte do nosso mar, o resto é muito bom, é da imaginação. E agora é parte do nosso mar, o resto é muito bom, é da imaginação. E agora é parte do nosso mar, o grande amor se abarcado, o resto é muito bom, é da imaginação. O resto é muito bom, é da imaginação. E agora é parte do nosso mar, o resto é muito bom, é da imaginação. E agora é parte do nosso mar, o resto é muito bom, é da imaginação. O resto é muito bom, é da imaginação. O resto é muito bom, é da imaginação. É um elefante africano, é um elefante selvagem que é forte, resistente. E é um símbolo totalmente de sorte, de posteridade. Ah, então o elefante dá sorte. Em casa tem um elefante lá, não tem um elefante? Vamos a mais um elefante. Vamos na porta de entrada, vamos na porta de saída. Dá sorte mesmo? Dá sorte. Oh, gostei. Paulo, você é natural da onde? Você é de São Paulo mesmo? Você é de São Paulo, interior de São Paulo ou do Catu? Botucatu. Botucatu. Quase me enrola ali. Botucatu. Quem nasce o quê? Botucatuense. Botucatuense. Então, ele me chama lá. São Paulo. Cidade dos bons ales e das boas escolas. Você mora lá? Você mora lá? Não, eu sou de São Paulo, né? Agora é São Paulo. São Paulo. Tem banda ou não? Tem a banda que me acompanha, com Paulo Guardião. E a gente está começando agora a levantar esse referencial, porque é CD e a lançamento. Olha, que maravilha. Já mostrei no ar. Tudo faz o trabalho. E são músicas românticas, pop rock, eu misturo bem. E o telefone seu para contato? Esse que é o importante. Seu telefone é de São Paulo, 011-99-539-1376. Posso repetir? Pode. 11-99-39, aliás, 99-539-1376. E o Facebook? Facebook Paulo Guardião. Tem site, não? Tem site, pauloguardião.com. Oh, maravilha. Tem tudo, então? Tem. E você faz o show show com banda ou sem banda? Eu só faço com banda. Com banda? Com banda. Com banda, porque eu tenho repertório próprio. Eu só toco músicas próprias, mas também eu toco alguma coisa de pobre. E eu mostrei o bando do Paraíba, tá gostando também? Vamos lá. Paulo Guardião, a nossa obra grafeta. Pai, a nossa obra grafeta. Um dia vê se esquece alguém morar de vez Fazer somente o que me dá pra ser Deixa atrás toda aquela ilusão Viver intensamente uma nova emoção Até quando te conheci me apaixonei Seja se você crescer eu me reentreguei Eu já sofri demais, já corri atrás Já te ouvir sem vez, nem você me notar Vestido em seu perdão, andei na contra a mão Já tive você, minha solidão Eu nunca tenho som, eu te amassei assim Nunca teve fim, essa minha paixão É um caso complicado, com você a meu lado Acabar de vez, espero que você Estou me enlouquecendo essa situação Ainda não entendo tanta devoção Você é um possível, difícil de curar Alguém aí me ajuda, se não eu vou virar Até essa garota não sabe o poder que tem Agora vai saber que é que é triste alguém Eu já sofri demais, já corri atrás Já te ouvir sem vez, nem você me notar Vestido em seu perdão, andei na contra a mão Já tive você, minha solidão Vestido em seu perdão, e eu te amassei assim Nunca teve fim, essa minha paixão É um caso complicado, com você a meu lado Acabar de vez, espero que você É esse meu recado Já sofri demais, eu já desci atrás Já te ouvir sem vez, nem você me notar Vestido em seu perdão, andei na contra a mão Já tive você, minha solidão Vestido em seu perdão, e eu te amassei assim Mas nunca teve fim, essa minha paixão É um caso complicado, com você a meu lado Acabar de vez, espero que você Mesmo meu recado Oh! . 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 Qual é o artista que você admira do rock? Eu gosto muito da rapaziada dos anos 70, 80. O que mais você gosta? Nacional mesmo, eu gosto do Barão Vermelho e Titãs. Barão Vermelho? Nacional. Ah, banda boa, banda boa. É. E qual o telefone novamente para contato? Gostei, o pessoal está gostando, vale para aí, vamos lá. Legal. Telefone. 11-99-539-137-6. 11-99-539-137-6. E para comprar o seu CD, quanto faz? Pelo site pauloguardião.com. É só entrar em contato que eu tenho uma linha direta lá. Ah, é? Eu mando para todo o Brasil. Para todo o Brasil. E não cobro, entrega não, não é legal. Fala novamente o seu Face. pauloguardião. O seu site? pauloguardião.com. Sim, gostei. Gostei, gostei muito mesmo. Vamos mais uma coisa. Vem, vamos mais uma coisa. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Ha, ha, ha. Oh, 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 oh. Mas olha, quando eu me apaixono eu vou fundo Mesmo a raça eu me confundo Me jogo de cabeça de onde pode Eu acho que viver é bem assim Nada fácil mudar por mim Esse novo coração ainda sofre E custa mais gritar Tudo que eu digo é pra valer E o almoço na hora é você Você pode até tentar Dispastar mais nada Não vai me impedir de conquistar O tempo preciso que não volta E tudo em sua volta Me vacina pro play Quando eu me apaixono é pra valer E o almoço na hora é você Eu venho ficar comigo Mas quando eu me apaixono é pra valer E o almoço na hora é você Eu venho ficar comigo Eu vou estar sempre a seu lado Quero ser esse misterioso namorado Que você sempre sonhou e desejou Um homem como eu se apaixona Perto de juiz é vergonha E o que você terá é muito amor Muito amor Então fale, agora preste atenção Olha e vem direto pra mim e diz O que você vê, qual é a sensação Um cara louco como eu Aquele que você escolheu Pra ser seu ideal contetor Você pode confessar e gritar pra quem for Eu venho ficar comigo Mas quando eu me apaixono é pra valer E o almoço na hora é você Eu venho ficar comigo Mas quando eu me apaixono é pra valer E o almoço na hora é você Eu venho ficar comigo Mas quando eu me apaixono é pra valer E o almoço na hora é você Eu venho ficar comigo Mas quando eu me apaixono é pra valer Vem cá, vem cá, vem cá É tudo, você tem que vender O meu amor achou Você tem que vender O meu amor achou é por você Você tem que vender Eu quero ser o meu amor Eu quero ser o meu amor Eu quero ser o meu amor E vamos lá, programa do Zé de Costa E vamos dar um abraço também pra Leia Jogo doce, se quiser Vamos dar um abraço pra Leia Eu quero mandar um abraço muito especial pra Leia Que fez o convite pra eu estar aqui junto com você E o papagaio E o papagaio que ia contar Dá o pé, não, ele deu o pé pra você? Não, esse não Não tá acostumado pela Leia Mas ele não dá o pé aí pra mim Só dá o pé pra Leia Eles me fizeram o convite Eu tô adorando estar aqui pra todos vocês Não posso mandar um beijo especial? Manda, à vontade Um beijo pra você Garota que eu amo Maravilha Obrigado, Paulo Guardiã Muito obrigado pela sua presença E volta sempre no programa, tá? Será sempre um prazer Será bem lindo Adorei seu programa Maravilha Maravilha E sucesso pra você Muito bom, hein? Vamos tocar no ar Tudo isso Isso ele aí pra nós, tá? Amém Obrigado Obrigado E agora vamos receber aqui Paulo Rogério Além de cantor Ele é apresentador também Na TV Amaral Em São Paulo Vem cá, Paulo Vem cá, Paulo Oi Paulo É Rogério, é isso mesmo? Rogério Tudo bem? Quero agradecer Obrigado Vai lá, vai ficar bonita A televisão Olha lá Quero dizer que meu programa Na Rádio TV Acontece aos domingos Às 20 horas Todos os domingos E aí, junto de misturado Todos os domingos Das vingas Às 21 horas Ó O TV Fique em Ardô É o meu ouvinte em São Paulo Né? Certo Certo Toda a galera Que está nos acompanhando É aquele programa Juntos Misturado É só o ócio Tá vendo? Tudo legal, gente Vamos assim Como é que é, André? www.amaraltv.com.br www.amaraltv.com.br Vamos assistir Legal o seu programa 20 horas no domingo Gostei Gostei E além de cantor Você é compositor também? Não Só apresento o programa Na Amaral TV Vem também na TV Sinec Do Jornal 4 Ó Tá com tudo E não é mole Cadê os aplausos Pra ele, galera? Vamos lá Vai de palma aí Beleza Na sexta 18 horas E já é segunda vez Você vem nosso programa Será bem-vindo, hein? Segunda vez Muito obrigado Por sua presença Volte-se sempre, hein? Não esqueça de nós Que nós não vamos esquecer de você Tá legal? Vale Vamos lá Paulo Rogério Que é da Aplausos aí, pessoal Tira a mão do boto aí Todo amor Eu encontrei Passaram na minha vida Num segundo Nem a flor Eu vi desabruxar Nem a cama no quarto vazio Eu arrumei Hoje eu vivo do passado E o destino E eu mesmo criei E das facias eu encontrei E não me valeu de nada Hoje eu não tenho as manhãs As noites e madrugadas Vivo só de ilusão De um dia ter alguém comigo E agora o que é que eu faço Com meus sentimentos Que foram Que foram Meus Tornidos Pelo tempo Que não voltam mais Hoje estou voltando pra minha estrada Onde deixei as marcas da minha ilusão Vou seguindo sempre em frente Vou buscar uma nova paixão 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 E agora o que é que eu faço com meu sentimento Que foram destruídos pelo vento Que não voltam mais Hoje estou voltando pra minha estrada Onde deixei as marcas da minha ilusão Vou seguindo sempre em frente Vou buscar uma nova paixão 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 E vamos lá Paulo, Paulo Rogério No programa Dona Zete Costa É uma nova paixão O título do CD É forró e apaixonada Forró e música apaixonada É verdade Vamos mostrar esse CD lá pro pessoal que está em casa O que quiser conhecer Como é que vamos dizer É só entrar no Paulo Rogério Você vai conhecer Como é que entra no Paulo Rogério Paulo Rogério Apresentador Você vai entrar no Facebook Mas é site Ah, o Facebook Facebook Paulo Rogério Apresentador Esse CD contém Climpe Pega Pega É no YouTube E contém mais Três clips No Paulo Rogério Maravilha Maravilha Seu programa é junto e misturado É junto e misturado Que bom É malzinho lá pra misturar E contado Contato 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 é 997256809 011 011 Maravilha E o site E o site O site Não tem o site Ai só Só na TV Amaral E a TV Cineg Maravilha É www.tvcineg.com.br E na Amaral TV www.amaralotv.com.br Maravilha, vamos para um rápido intervalo, eu volto já! Juan e Roberto, leve este show para a sua cidade! Já tive mulher que maltratou meu coração Já tive mulher que me tirou da solidão Tacos para show, 012-91-164531 Ou visite o nosso site Juan e Roberto, leve este show para a sua cidade! Peça com você que sou feliz Juan e Roberto, o show que vai emocionar você Você não me olha mais com os olhos E é por isso que eu... Adão Bijuterias Visite o nosso site Albertino Rosa, nova pegada do sertanejo Leve este show para a sua cidade! Contato 11-20-15-4983 11-997-63-5487 Albertino Rosa, nova pegada do sertanejo Comércio de couro, ladeira Taubaté Especialista em celas, arreios, calçados de segurança E botinas das melhores marcas Artigos para sapataria, materiais para tapeceiros E artigos de couro em geral Com ótimos preços Fale com o Sávio ou Antônio Comércio de couro, ladeira Taubaté Comércio de couro, ladeira Taubaté Comércio de couro, ladeira Retífica de motores Lotufo Diesel, gasolina, álcool, empilhadeiras Usinagem em geral Trabalhamos com peças e motores nacionais e importados Confira alguns de nossos serviços Retífica de carcaça, cabeçote, virabrequim Retífica de biela Retífica de bloco Temos todos os equipamentos necessários E mão de obra qualificada Para atender rápido e com qualidade Retífica de motores Lotufo Em Taubaté, na rua Armando Salles de Oliveira 367, no centro Telefone 3632 1410 E em Caçapava, na rua José Alcântara Teles 229 Na Vila Santa Isabel Telefone 3655 1773 Retífica de motores Lotufo Mais saúde Para fazer o que há de melhor em equipamentos e acessórios Para que sua vida seja mais saúde Cadeira de rodas e cadeira para banho Produtos hospitalares Produtos hospitalares, acupuntura, fisioterapia, estética, descartáveis e outros Mais saúde Na rua Visconde do Rio Branco, 654 Taubaté Telefone 3622 9123 Mais saúde Tudo para o seu bem-estar E voltamos com o programa do Lizete Costa Com o Paulo Rogério Hoje aqui no nosso programa Já esteve aqui, já está pela segunda vez Que maravilha, hein? Pela lei Ah, maravilha Você faz só o programa na televisão ou faz rádio também? Não, normalmente eu trabalho com duas TVs A TV Amaral e a Glovinha, a TV Sinec e a Jota Quadra Ó, vamos aplaudir a história E não pode ser a TV, moçada Vamos lá Paulo Rogério Cantando no programa do Lizete Costa Alô, Vário do Paraíba Vamos lá Paulo Rogério Meu bem, eu sonho com você toda noite E fico esperando amanhecer Eu faço qualquer coisa Pra você voltar E se for preciso eu faço um tempo para Para você voltar Para você voltar Ah, e então Pra pensar Meu amor por você é muito lindo Te mando flores e recados Ela é mensagem E até declarações de amor Eu já te fiz Anjo, anjo, por favor, vá ao meu encontro Anjo, anjo, meu sentimento que você está falando Quero te beijar, quero te abraçar, quero te sentir, quero te ouvir Quero te falar de coisas de amor Você é meu céu, o meu pão de mel, o meu caracel O meu bem querer, você é minha vida Anjo, anjo, por favor, vá ao meu encontro Anjo, anjo, meu sentimento que você está falando Quero te beijar, quero te abraçar, quero te sentir, quero te ouvir Quero te falar de coisas de amor Você é meu céu, o meu pão de mel, o meu caracel O meu bem querer, você é minha vida Anjo, 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 por favor, vá ao meu encontro Olha, linda e apaixonada, hein? Linda e apaixonada, hein? Olha, você fala assim que eu tô pra assistir essa música Mas o papagaio tem um beijo ali na léia, na léia, na aranha só tem fumaça, viu? Respiração boca a boca a boca Gostei, seu programa às 20h, TV Amaral, www.tvamaral.com.br E na TV Cinec do Javacó, www.tvcinec.com.br Vamos assistir o seu programa, o pessoal em casa também gosta de seu programa Deve ser legal, junto, misturado, um programa diferente Vai no serviço lá, não? Vai, bastante, é uma TV bem popular, né? E você, além de apresentador, cantor, você trabalha em outra coisa, ou não? Eu trabalho com autônomo, né? Beleza, maravilha E apresentador e cantor, e show, como é que tá de show? Tem bastante show, como é que tá? Alguns shows aparecem, não dá da forma que a gente queria, mas façam alguns shows aí É, mas tá com, vai cada vez que você não vai, né, Paulo? É, assim mesmo, fala o telefone novamente, que é importantíssimo Telefone 99725-6809 Pode falar pro Cine Maia, 97363-4940 Ou a Leia Show Produtor Leia Show Produtor aí Fala no telefone da Leia também, né, Leia? Pra contratar aí, maravilha Quer mandar um abraço aí, pessoal de São Paulo, pessoal do mundo Quero mandar um abraço à TV Ocult, ao Petrúcio Melo, né? Certo Que está aqui no corpo hospitalizado, meio lento Já melhorou? Já melhorou, né? Petrúcio Melo da TV Ocult, né? Hugo Tupan da TV Amaral, né? Ó O próprio José Amaral O Luan do Valência e a Leia Que estão aqui no Brasil A Leia Show, o Papagai Um abraço ao diretor da TV Cinec Doutor Rodolfo Esteban E o Leia, né? São os donos da TV Cinec Todos apresentadores da TV Cinec O Javá Quadro Todos da TV Amaral também E todos nós Internautas, amigos, amigas Nós estamos acompanhando Maravilha, hein? Gostei do seu CD Parabéns, hein? Para a música que você canta O trabalho Agora eu vou cantar E a Dex, Pega Pega E a Dex, né? Pega 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 Quem que escreveu? Cid Livaia Ó, compositor bom ainda, hein? Vamos aplaudir vocês em casa A vocês aqui Paulo Rogério Cantando Meu beijo Na sua boca Meu corpo Colado No seu A saudade O desejo O louco Não dá pra esquecer Se você pudesse entender Não ia agir assim Não ia fugir de mim Tudo em volta Me lembrar de você Eu quero te perder Volta pra mim Tantas vezes Eu acreditei Que você fosse voltar Mas o tempo já se foi Eu sei Não consigo controlar Então volta, amor No meu coração Saiba que a vida Também feita de ilusão Então volta, amor Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar E não importa a distância Eu sempre vou te amar Tantas vezes Tantas vezes Eu acreditei Que você fosse voltar Mas o tempo já se foi Mas o tempo já se foi Eu sei Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Então volta, amor E não importa a distância Eu sempre vou te amar E não importa a distância Eu sempre vou te amar Paulo Rogério No programa do Nizante Costa Paulo Rogério Cantando aí A música dele Se que ele quer Pega, pega O amor bateu mais forte No meu coração E a solidão E a solidão Foi embora Preciso desse amor Dentro do meu peito Vem sem você Toda hora Pois que eu tenho você Comigo Eu preciso te amar Dentro dos teus olhos Está escrito Essa paixão não vai acabar Quero te dar prazer De madrugada Quero ser todo o seu E ser a minha amada De madrugada Hoje que eu tenho você Comigo Eu preciso te amar Dentro dos teus olhos E ser a minha amada E ser a minha amada Quero te dar prazer De madrugada Quero ser todo o seu E ser a minha amada De madrugada De madrugada Quero ser todo o seu E ser a minha amada De madrugada Quero ser todo o seu E ser a minha amada De madrugada Quero ser todo o seu E ser a minha amada Agora sim Agora sim Gostou? É que vai ter um programa Aparei peço com você Mas deu certinho agora Obrigado Obrigado a sua presença É que o artista manda Quero agradecer Mais uma vez Quero agradecer Obrigado a você Obrigado A todos os artistas Que estão aqui Gostou do programa E toda a galera Muito obrigado Pode ser Um abraço Abraço a toda a galera De Taubaté Outro vale Paraíba São José dos Campos Todos que estão assistindo A TV Fala rapidinho Seu telefone Telefone 99725 561 009 Obrigado Paulo Aquele abraço Para você Pode sair por ali Deixar o microfone Muito obrigado Paulo Rogério E agora sim Vamos agradecer Na audiência O carinho de todos Vocês aí do Rio de Vale Vocês aí De qualquer parte Aí do Vale Vocês de qualquer parte Do Brasil Vocês aí Que estão sempre Aí com a gente Continua E graças a vocês Nosso programa Está segundo lugar Aqui no Vale Paraíba Estamos chegando já Qual é o primeiro Né Valinho A audiência total das 12h Às 13h Programa nosso Aí na TV Cidade E ela é a Elfo Maravilha Não Grita aí molecada Menina Ara Vê aí Ela é a Elfo Maravilha Não É a Inhava Arbina Não Ela é Ela é Ela é Ela é Ela é Ela é Mesita Barroso Não Fala mais novo aí gente Salina Sato Salina Sato Salina Sato Não é É não Não é Leia Show hein galera Aplausos 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 Lo demedinha Caro daibilidade Olha Olha já Olha Tudo isso Tudo isso Tudo isso Impl거든요 Audíssima Não Escolha Não Isculpa 8 horas E também Todos os nossos amigos aqui presente, eu agradeço de coração as meninas a Sarinha, Flor as Floretes as mães, a mão agradeço também Toninho Martins a Virgínia Lundes, que está por aqui o Carlos, todo mundo é esposa do Toninho Martins, Paulo Rogério Paulo Badião Louro Lourenço, toda a sua equipe técnica ao Ziro ao Ziro na cinegrafia de Paulinho Paulinho Fumier, toda essa gente bonita que está por aqui, agradeço esse apoio e também São Carlos, que é o dono aqui do Outro Oeste Obrigada São Carlos O Paulinho ele é cinegrafista é técnico de som agora hoje da Rádio Técnico e o Paulinho é diretor do programa também Maravilha, parabéns Paulinho Estou falando bem diretor Fala assim, estou falando bem diretor Estou falando bem diretor É psicologista Estou bem? É psicologista Estou falando bem diretor do programa E aí, eu falei por esse cantor O convintor A apresentador Daqui do programa Do Nizete Costa Da Tenecidade de Taubaté Bate o lava para um grande cantor O Rodrigo Lourenço Agora vai acabar com ele Cheguei! Tudo bem, Don Zé? Que gosta? É um prazer, gente Fica aqui, né? Fica aqui, né? Realmente com essa equipe técnica que você tem aqui Realmente com a produtora, com a esposa Fumier, né? E todos presentes aqui Os artistas que já cantaram e os que não cantaram E vamos agora cantar depois eu falo da pimenta E vamos para os brasileiros, vamos lá Esta é a coisa boa! Passa um segundo! Fumier! O norte é que não viaja por este Brasil inteiro O norte, sul, leste, o leste, esse bom brasileiro É forte, valente, bravo, mas a seca Na banda é desse homem escravo É só o que dá de lado Mas a seca não fala Fazer-se homem escravo É um pássaro bem morto Não fala lá nem aqui Quanto saudade no peito O jeito é partir Quando o ano vai roubar O outro não soma tempo perdido Bota o pé na estrada E adeus ao querido Não me fica sem mulher Mulher fica sem marido Filho fica sem marido Filho fica sem marido No meu nordeste querido O trabou pro nordestinho É um sentimental O nordeste todo ano Vai passar o Natal Na verinha não falta festinha Com o seu pessoal Com o seu pessoal E maninha e paiinho Tem a fé de carinho E apoio moral E maninha e paiinho Tem a fé de carinho E apoio moral E o seu pessoal O trabou pro nordestinho É um sentido letal No nordeste todo ano Vai passar o Natal Na verinha não falta festinha Com o seu pessoal E maninha e paiinho Tem a fé de carinho E apoio moral E maninha e paiinho Tem a fé de carinho E apoio moral Ei! 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 Louro Lourenço Obrigado! 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 É bom demais! É tudo bem! Você lembra um pouco A gente vai lá certo 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 A pança né? Maravilha! Louro vamos falar do seu programa Pode falar aí agora Agora é sério Nosso programa Na Amaral TV Domingo sim, domingo não Amanhã tem Duas da tarde E vai até as quatro da tarde Eu, Louro Lourenço E a nossa querida Léa Show Porque realmente AmaralTV.com.br Maravilha! E o telefone de contato? O telefone de contato Vou trazer a Léa Pode ser? Pode passar? Vem cá Vem cá Vem aqui É Jane É que beleza? Porque a Léa vai passar todos os telefones de contato Vem aqui, vem do lado Vem lá Vem lá, vai lá Então Nós teremos um telefone de contato Para contratar o Louro Lourenço e Léa Show Para apresentar qualquer evento de São Paulo No Brasil e no mundo Esse mês de junho estaremos aí fazendo a nossa programação Junho, festa junina Na Cantelária de São Paulo Estaremos lá com 30 artistas por noite Se Deus quiser estaremos lá E nosso telefone é 011 24024688 Ou então o celular Vivo 9 7574-6290 Ou o time, claro 95927-7403 Eu agradeço de coração, Dona Isete Por essa participação, por esse show maravilhoso Que ele está fazendo aqui Pela felicidade, agradeço aos técnicos E todo o pessoal que me presente Falou bonito Obrigada É isso aí É isso aí É o bandeirão que chama Cinto Dental Faz o olho Eita coisa boa É tudo o que a gente quer É isso aí Hoje um bicho vai pegá-la na festa do ar da fé Tem homem de sal do alto dizendo que é mulher Hoje um bicho vai pegá-la na festa do ar da fé Tem homem de sal do alto dizendo que é mulher O mundo está virado, está de cabeça pra baixo Tem gente que bebe no ar pensando que é cachaça O arrasto a pé, todo mundo é igual Tão dançando agarradinho, tem mulher de filetal Tô querendo mais, tô achando bom Tô achando bom Do meio da mulherada, tô comendo até batom Hoje um bicho vai pegá-la na festa do ar da fé Hoje um bicho vai pegá-la na festa do ar da fé Tem homem de sal do alto dizendo que é mulher Hoje um bicho vai pegá-la na festa do ar da fé Tem homem de sal do alto dizendo que é mulher O mundo está virado, está de cabeça pra baixo Tem gente que bebe no ar pensando que é cachaça O mundo está virado, está de cabeça pra baixo Tem gente que bebe no ar pensando que é cachaça O ar da fé, todo mundo é igual Tão dançando agarradinho, tem mulher de filetal Tão dançando agarradinho, tem mulher de filetal Tô querendo mais, tô achando bom No meio da mulherada, tô comendo até batom No meio da mulherada, tô comendo até batom Tão dançando agarradinho, tem mulher de filetal Tão dançando agarradinho, tem mulher de filetal Tão dançando agarradinho, tem mulher de filetal Tem mulher de filetal, tem mulher de filetal Tão dançando agarradinho, 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 tem mulher de filetal Se Deus quiser, mas ele quer Tchau, pessoal Vem, faz que eu não me vejo Volta a matar o meu desejo Envolva minha alegria de viver Faz meu coração se arrepender A salvagem pode eu tudo bem Quando pense em você, meu bem-querei Que se for eu não meu coração Como eu digo o que eu tinha pra viver A salvagem pode eu tudo bem Quando pense em você, meu bem-querei Que se for eu não meu coração Como eu digo o que eu tinha pra viver A salvagem pode eu tudo bem Quando pense em você, meu bem-querei Que se for eu não meu coração Como eu digo o que eu tinha pra viver A salvagem pode eu tudo bem Quando pense em você, meu bem-querei Que se for eu não meu coração Como eu digo o que eu tinha pra viver O teu coração é uma casa E onde eu também quero morar Por isso que eu preciso ter Vem, pra aliviar meu vale E ser para acabar com o meu penar Faz que eu não me vejo Volta a matar o meu desejo E como a minha alegria de viver Faz meu coração se eu não me bater A salvagem pode eu tudo bem Quando pense em você, meu bem-querei Que se for eu não meu coração Como eu digo o que eu tinha pra viver A salvagem pode eu tudo bem Quando pense em você, meu bem-querei Que se for eu não meu coração Como eu digo o que eu tinha pra viver Juan e Roberto, leve este show para a sua cidade Já tive mulher que maltratou meu coração Já tive mulher que me tirou da solidão Quem foi que fez? Contatos para show 0 operadora 12 91 164531 Ou visite o nosso site Juan e Roberto, leve este show para a sua cidade Juan e Roberto, o show que vai emocionar você Você já não me olha mais com os olhos E é por isso que eu choro Então me conto Apoio Adão Bijuterias Visite o nosso site Albertino Rosa, nova pegada do sertanejo Albertino Rosa, nova pegada do sertanejo Leve este show para a sua cidade Contato 11, 20, 15, 4, 9, 8, 3 11, 997, 63, 5, 4, 8, 7 Albertino Rosa, nova pegada do sertanejo Comércio de couro, ladeira Taubaté Especialista em celas, arreios, calçados de segurança E botinas das melhores marcas Artigos para sapataria, materiais para tapeceiros E artigos de couro em geral Com ótimos preços Fale com o Sávio ou Antônio Comércio de couro, ladeira Taubaté Comércio de couro, ladeira Retífica de motores Lotufo Diesel, gasolina, álcool, empilhadeiras Usinagem em geral Trabalhamos com peças e motores nacionais e importados Confira alguns de nossos serviços Retífica de carcaça, cabeçote, virabrequim Retífica de biela, retífica de bloco Temos todos os equipamentos necessários E mão de obra qualificada para atender rápido e com qualidade Retífica de motores Lotufo Em Taubaté, na rua Armando Salles de Oliveira, 367, no centro Telefone 3632-1410 E em Caçapava, na rua José Alcântara Teles, 229, na Vila Santa Isabel Telefone 3655-1773 Retífica de motores Lotufo Mais saúde, para fazer o que há de melhor em equipamentos e acessórios Para que sua vida seja mais saúde Cadeira de rodas e cadeira para banho Produtos hospitalares, acupuntura, fisioterapia, estética, descartáveis e outros Mais saúde, na rua Visconde do Rio Branco, 654 Taubaté Telefone 3622-9123 Mais saúde, tudo para o seu bem-estar